Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei tocar e cantar no violão a música Dias Melhores de Jota Quest. Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Oh, oh, oh Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores do amor, melhores na dor Melhores em tudo Oh, oh, oh Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Seremos para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Tchau, 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 tchau